E agora há tantas doutrinas diferentes e coisas mais hoje, serpentes persuasivas, de tal modo que podem invalidar todas as coisas da Bíblia com explicações, aplicando-as a algum outro dia, serpentes, eu não me desculpo por isso nem um pouco, é exatamente o que era, escorregadios, andam lustrosos por aí, polidos, com cabelo ondulado e de terno a rigor, essa é a aparência do diabo, ele não é um velho John Barleycorn, whisky escorrendo de sua boca, ele é um demônio polido nestes dias, eu estou lhe dizendo, a Bíblia disse que ele era tão ardiloso, que enganaria o próprio escolhido, se fosse possível, isso mesmo, ele é um estudante da Bíblia, um erudito, quando se encontrou com Jesus, ele citou a escritura para ele, simplesmente uma após a outra, Jesus disse, mas também está escrito, amém? Amém? Ele era um sujeito notável.